Bom dia pessoal, seja bem vindo em mais um vídeo do canal Vida de Pastor, hoje eu estou indo fazer um particular para o conhecido, 30 reais e hoje eu estou com a Alice, cuidando da Alice porque a minha esposa está trabalhando e a Alice desde pequenininha está aqui no Bebê Conforto trabalhando com o papai, amém? Oh minha filha, desde pequenininha já está trabalhando com o pai. Irmãos, nesse vídeo, vai ser um vídeo diferente, eu troquei de celular, eu trabalhava com o iPhone e eu instalei, na verdade eu vou mostrar, eu instalando o aplicativo TWS de cálculos de ganho, vou instalar ele, depois que eu instalar eu vou mostrar para vocês como funciona e como você escolher as melhores corridas, porque tem duas opções no aplicativo que você precisa ficar atento e mostrando para vocês como funciona, tá bom? Até daqui a pouco. Vamos instalar o DSW, PlayStory DSW. É isso aqui pessoal, esse rosinha aqui ó, cálculos de ganhos. instalado, abrir o aplicativo, agora nós vamos, serviço de acessibilidade, nós vamos colocar aqui ó, usar, permitir, esse atalho aqui não vou colocar não, tá ativado, entendeu? Agora nós vamos, mais uma função aqui ó, ok, ó, permitir, é o 2.0 viu pessoal? É o mais atualizado, permitido, vamos para a terceira opção, permitir, agora a última, localização em segundo plano, precisão otimizada, ok. Ah, entendi pessoal, tem que escolher o tempo todo, permitir o tempo todo, entendeu? Certinho, essa aí ó, permissão necessária para acessar o mapa dinâmico, ok. Foi instalado aí o aplicativo, você viu que não tem muito segredo, tá instalado, ativar, precisamos de seu consentimento, eu concordo, iniciar, e aí já tá ativo, beleza? Agora vamos lá para o aplicativo da Uber ó, tá ativo, você viu que eu ativei ele, ó, DSW, está ativo, agora a gente vai ligar os aplicativos, que a gente tem aqui de mobilidade. Liguei o aplicativo da Uber aqui, tô em casa, agora são 4.55 só para fazer um teste, beleza? Olha o teste aí ó, tá vendo? Tocando a corrida ó, aí ele mostrou aqui ó, tá pagando R$1,00 o KM. Olha lá, de novo, outra corrida ó, lá para o pazinho, corrida top, no comfort, cara. Acho que vou fazer essa corrida aqui. Analisa aí ó, a primeira opção que você tem que analisar é o quanto que está pagando por KM. Aqui no interior tem que estar pagando R$1,30 o KM para cima, para a corrida ser boa. A setinha está mostrando para você aonde você tem que olhar primeiro, R$1,25 está mostrando aí. Então, essa corrida, ela dá para fazer, entendeu? Dá para fazer essa corrida. Mas o ideal é R$1,30 para cima, para ser uma corrida boa no interior. Em São Paulo, né, uma corrida boa é de R$1,80 para cima. A segunda opção que você tem que analisar é o tempo da corrida. Vou te dar uma dica, se a corrida der R$22,00, o tempo da corrida também tem que dar R$22,00. Esse é o essencial para ser uma corrida boa. Mas se o tempo for maior do que o valor, um pouquinho a mais, se o tempo for uns 5 minutos a mais do que o valor da corrida, dá para fazer. Mas o certo, o tempo da corrida ser o mesmo que o valor que está te mostrando. Você está vendo aí R$22,00, eu vou receber. E a corrida é 30 minutos. Não é uma corrida ideal, mas dá para fazer, entendeu? Então, fique atento nesses dois itens do aplicativo. O valor por KM e o tempo da corrida. Beleza? Pagando R$1,25,00 no R$1,00 KM. Vá para o local de embarque em Avenida Aristides Joaquim de Oliveira. Peguei essa corrida aqui, vou fazer. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Pagando R$1,25,00 KM. Eu fiz três viagens agora no período da tarde. Aí, eu fiz três viagens. Ó, uma de R$10,95,00. Fiz uma de R$20,80,00. Tá vendo? Uma de R$20,80,00. E fiz uma aqui de R$22,68,00. Vai ficar todas as corridas registradas que toca. Ó, aquela lá de R$10,95,00 que eu fiz. Entendeu? Ó, pra vocês entenderem. A distância total da corrida, R$8,40,00. O tempo foi 14 minutos. E aqui que você tem que ver, ó. Ganho por KM. Isso é o mais importante. R$1,30,00. Tem que... A corrida tem que estar pagando mais que R$1,00 KM. O certo era R$2,00. Mas aqui no interior, R$1,30,00 é o mínimo. Tá ótimo. Entendeu? Aí, eu fiz essa de R$10,00. Eu fiz essa também de R$20,00. Lembra? Só que essa aqui, ó. Pagou menos. Mas eu tive que fazer pra vir pro centro de Pinda. Pagou R$1,00 e R$14,00 KM. Essa corrida não tá tão boa. Entendeu, pessoal? Mas eu vim por causa que tava direcionado. Amém? Agora eu fiz essa aqui de R$22,00, ó. Só que eu fiz essa daqui, pessoal, ó. Pagando R$1,25 KM. Ganhei R$22,68. Vocês conseguiram entender? O mais importante é você... O ganho por KM. E também, irmãos. O tempo da corrida também. É bom você estar vendo. Entendeu? Aqui, ó. Tempo da corrida, ó. 30 minutos. Entendeu? Então, esse tempo da corrida aqui, ó. Tem que ser quase semelhante ao que você vai estar ganhando. Entendeu? Ó, só que passou, ó. Se fosse 22 minutos, seria o ideal. Entendeu? Só que passou um pouco. Espero que você tenha gostado das explicações que eu dei aí do aplicativo. O aplicativo ajuda bastante. Você que tá iniciando, tá bom? Puxa ele aí. Faz um teste. Eu tô gostando. E eu troquei de celular pra instalar esse aplicativo. Você viu. Esse celular aqui, esse aplicativo só funciona pra Android. Tá bom? Smartphone. Vocês lembram que eu trabalhava com o iPhone? Eu troquei o iPhone por esse Moto G8. Só que ele tá trincado. Tá vendo, ó? Eu paguei baratinho. Paguei 250 reais. Ele tá trincado. Só que ele tá com a película. Dá uma olhada aí, ó. Não altera nada o funcionamento. Troquei. Para mostrar um conteúdo melhor pra vocês aí, tá bom? Conteúdo melhor. Só que ele tá novinho, pessoal. Motorola G8 Power. Ó. Tá meio surradinho, ó. Dá uma olhada aí, ó. Tá meio surrado aí, ó. É usado, entendeu? Mas ele é 64GB. Vou ligar aqui, ó. 64GB. A bateria dele é melhor do que o iPhone. Só que o iPhone é bem mais rápido, pessoal, que eu trabalhava. Nossa. Não tem nem comparação com isso aqui. Isso aqui é bem mais lento. Mas ele é bom pra uso dos aplicativos, tá bom? Tô gravando hoje, é dia 1º, ó. Só pra mostrar o celular que eu vou trabalhar com vocês. E eu quero instalar um aplicativo aqui. Um aplicativo aí pra calcular os ganhos. E eu quero indicar pra vocês esse aplicativo. Ó o celular aqui, ó. Tá trincado. Mas tá em bom estado. Mais pra frente, se ele for bom. Se eu for ficar com ele, vou trocar a tela dele. Beleza? Tá com o fio. Já instalado aqui, ó. Como cabo auxiliar pra carregar o celular. Aí eu tenho uma capinha, ó. Já veio com a capinha. Ele já veio com a capinha. Aí eu só coloquei o metal aqui. Aqui tá o imã. Ó. Certinho. Esse é o celular novo do canal. Paguei R$250. E olha só a função que esse novo celular tem, ó. Eu tenho as duas opções. De olhar o mapa por aqui. Olhar o mapa por aqui, entendeu? Vou abaixar um pouco aqui pra não distorcer tanto aqui a imagem. Eu tenho a opção de olhar o mapa pelo celular. E tenho a opção de olhar aqui também, ó. Porque esse cabo aqui, esse carro, já tem o sistema de espelhar a tela do celular aqui na tela. Ó, você está offline e você está offline. Então ele espelha aqui, entendeu? Top, né, pessoal? Vocês vão gostar aí. O aplicativo da Uber. Tem aqui um... O aplicativo que eu vejo os negócios do canal. Beleza? Então é isso aí. Acabei de deixar aqui os passageiros. A Alice está comigo aqui. Está resmungando. Já está com fome. Aí, pessoal. R$30. Vê se dá pra ver aí, ó. R$30 no cartão. É isso aí, ó. Às vezes as pessoas... Pode estar se perguntando. Mas você levou a sua filha por R$30, não sei o quê. Irmãos, eu vou ser bem sincero pra você. R$30 já faz a diferença pra mim, entendeu? R$30 já faz a diferença. O que é entrar é lucro, entendeu? Então uma viagem aí que eu gastei 17 quilômetros, R$30, 17 km. Pessoal, eu cheguei em casa. Vou mostrar a Alice aqui. A Alice. Foi fazer a viagem comigo, ó. Que coisa mais linda. Olha o gorduchinho, ó. Olha a perninha. Ela tem uma manchinha aqui, pessoal, na perna. Uma pinta, ó. Tá vendo? Uma pinta aqui, ó. Eu tenho uma pinta no braço. Acho que ela puxou de mim. A Alice na perna. Eu tenho uma no braço, ó. Eu acho que ela puxou de mim. Beleza? Espero que você esteja gostando do vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu like. Que a gente vai a cada dia a mais Fazer vídeo pra vocês aí, tá bom? Pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!